MÚSICA A gente se ajeita com a calma pequena Te faça um poema de curto de amor Então você adorrece Meu coração enlouquece E a gente sempre esquece De tudo que passou Então você adorrece Meu coração enlouquece E a gente sempre esquece De tudo que passou Não precisa lutar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes certos e felizes Se eu não sou mais cara Acho que eu não quero Não precisa lutar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu nome Sem guardar dentro de uma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita com a calma pequena Te faça um poema de curto de amor Então você adorrece Meu coração enlouquece E a gente sempre esquece De tudo que passou Então você adorrece Meu coração enlouquece E a gente sempre esquece De tudo que passou Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita com a calma pequena Vamos lá Então você adorrece Meu coração enlouquece Meu coração enlouquece A gente sempre esquece A gente sempre esquece De tudo que passou Então você adormece, meu coração en ps before Então você adormece, meu coração encoece E a gente esquece de tudo que passou Então você adormece, meu coração encoece E a gente esquece de tudo que passou Não precisa letar A cantora tão soltuda que tem um público que faz um repertório que ela não sabe como tá indo a pessoa guia Olha, vocês vão atrás do meu EP novo, são três músicas Não tá incrível? Pode falar palavrão? Foda! Esse EP é lindo, especial pro carnaval, tem o Mundo Vai, que é a música de carnaval Tem essa menina, ela me olha assim, que é com tomate E tem coisa linda, tá gostando do seu nome ali não? Hoje vai ter coisa, aí você sabe que vai chegar na casa, vai ter que ter coisa Não tem jeito, foi pra show no teatro de noite, tomou um negócio, tem que ter coisa Não dá nem pra fingir, tava disposto até agora e agora Agora tem que ter coisa Por isso quando eu saio de casa, todo dia sai de casa, preparada, porque depois tem que ter coisa Parabéns, vai ter coisa, uma sala de bomba, vai ter coisa!